A CIDADE NO BRASIL 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 Toda rally A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queridos que Cuidados trouxe que as pessoas começaram a pensar estes documentos e a perceber que eles de fato são difíceis. São difíceis porque, por vezes, é difícil identificar qual a sua proveniência, é difícil porque poucas vezes há pouca demitação textual associada a esta documentação, e é difícil porque vocês, e eu, não sei, mas todos, ou conheço alguns dos meus alunos e que já ouviu falar nestas questões, a maioria não sabe identificar os processos fotográficos. Não sabe identificar os processos fotográficos, ou seja, há um desconhecimento das técnicas, e então isso acaba de caracterizar o conhecimento dos conteúdos, que estão representados nas imagens. Muitas vezes, e acredito que alguns que estarão aqui, não, não todos, quando chegam às instituições em que estão a trabalhar, e estão a ligar com este tipo de documentos, sabem muito pouco acerca da proveniência daquela documentação, encontram um conjunto documental organizado num determinado espaço, por vezes já lá está há bastantes anos, e não sabem quase nada sobre ele, porque, na maioria das vezes, não são constituídos de ou seja de ingresso nem da documentação. e a interpretação fica a um canto, e depois, só que manda a ladalha, mas o tempo propriamente, digamos assim, se tratar estes suprimentos, começam a investigar o que é que eles usam aqui. Portanto, há dificuldades na identificação da proveniência da organização original, há dificuldades no reconhecimento de qual é que é o contexto de produção, e isto, depois, acaba por trazer consequências ao nível da organização e da classificação, e que têm consequências ao vivo na descrição arquivística, principalmente, quando formam alguns elementos de história custodial e arquivística, e história institucional. Aconteceu por bastantes problemas. Então, falando disso da classificação, eu queria aqui dizer que, na maioria dos casos, para a documentação federativa é difícil aplicar planos de classificação, porque, haver um desconhecimento do seu contexto de produção, não se consegue definir um plano de classificação poderoso. E tentar encaixar a documentação federativa, às vezes, em planos de classificação temáticos, pode ser comum à expectação. E, inclusive, eu vou dizer aqui um pouco necessário que vos queria dizer que, ainda no que diz respeito ao posicionamento de fotografia dos centros de informação, os estudos, digamos assim, teóricos e académicos sobre estratégias questões, começam a surgir nos anos 70. E é uma senhora chamada Joane Schwartz, que vai começar a pensar o papel do documento fotográfico dos centros de informação. E ela mesma, por vezes, a procura do reconhecimento do ponto da instituição, como um saldo, onde não há afundas texturais e óbvias, é um bom nível de especulação. Por isso, por vezes, nós encontramos uma documentação fotográfica organizada em coleções, coleções constituídas por documentos. Documentos, esses, que podem ser reportagens, digamos assim, ou seja, imagens que, obviamente, estão associadas à mesma ação de produção, e que essa questão não oferece todo. Essas mesmas coleções, continuem-nos. Por exemplo, isto há alguns casos. Quando nós sabemos, ocorre o contexto de produção, podemos acorregar a documentação, obviamente, ou... pode ser, ou seja... Exatamente por vermos conhecimentos sobre as técnicas, os processos fotográficos, por vezes a documentação passa a ser reconhecido pela zona de emergência antes do forçamento documental e de preservação. E o que é que isto faz, faz com que por vezes perca o vínculo aos acontecimentos que lhe deram origem, é frequente haver falta de informação ou imprecisões, e a descrição pode basear-se em grande parte na evidência da imagem. O que traz bastante dificuldades ao arquivista, à pessoa que vai descrever a documentação. Porque é obrigada a tentar, no fundo, descrever através daquilo que observa. E nós não nos podemos esquecer que, não havendo texto, a análise da imagem fica sujeita à nossa interpretação pessoal. A interpretação pessoal pode ser subjetiva. Por isso é que eu vou trazer aqui o meu ferramento, que lhe 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 mais à frente, para vos deixar, no fundo, a luma filmação, como regir quanto a empreendedor dos poderes. Portanto, como eu estava a falar, as grandes problemáticas são a organização original e o contexto de produção. Portanto, e não há essa informação sobre o contexto de produção e qual a administração original, e para onde iniciar o tratamento. Acredito que, para alguns de vocês, nós que nos debatemos falar sobre essa experiência, quando se depara com a responsabilidade de tratar um conjunto mental com a administração jurídica exclusiva, deve ter identificado por onde é que eu vou começar, por onde é que eu vou iniciar o tratamento. E, como eu estava a dizer, de facto, por vez a documentação surge sem classificação original, sem números de registro e índices ou legumes originais que possam ser ligados à identificação dos documentos, e, em alguns casos, adubam as espécies fotográficas apenas por ser ligados sobre ferias e equações, como eu estava a falar. E há uma separação de restantes arquivos, o que dificulta a compreensão dos contextos de produção. Porque também há uma tendência, que não é um direito generalizado, mas por parte dos próprios arquivistas, em propósitos de separar a administração fotográfica do restante arquivo, imaginando um arquivo pessoal de um investigador em que separa a administração fotográfica do arquivo pessoal, apenas por ser fotografias. E essa separação, a separação dos contextos de produção, pode dificultar na compreensão do contexto de produção, por exemplo, problemas a maior prazo. Núcleos de respeito aos processos fotográficos. É, obviamente, importante saber identificar os processos fotográficos, mas só assim se consegue antecipar as suas necessidades de preservação e, para além do mais, a identificação correta dos processos fotográficos, pode ser uma forma muito beneficiosa na tradução dos documentos, caso não haja agendas ou automatação da escola social à documentação fotográfica. No que diz respeito aos formatos, também, por vezes, as pessoas não sabem muito bem como medir as fotografias, e existem formatos normalizados, e outras dificuldades associadas deste tipo de documentos, são as questões relacionadas com os status de configuração. As fotografias são construídas por materiais orgânicos, por materiais orgânicos frágeis, que, se vão durando ao longo do tempo, se não viverem em um ambiente controlado. E, por vezes, o facto de estar durado, que harem motivos partidos, ou espécies mutilatórias elaboradas, faz com que os artistas, têm que desfocar o município, e isso acaba também de contribuir para o não tratamento da documentação. Relativamente aos processos fotográficos, existe uma grande diversidade, e trouxe-vos aqui uma listagem dos processos fotográficos que nós temos no Deputado da Arte da Fundação de Alessio Cabrinho Quinto. E acredito que, para muitos de vocês, isto seja um tipo de linguagens desconhecidas. Quer dizer, que eu também trago umas sugestões para se não usarem os conhecimentos sobre história e técnicas fotográficas, conseguirem explicar, basicamente, a documentação. que é um tipo de linguagens desconhecidas. O mesmo sucede com os formatos. Providos também das instituições, encontremos formatos difíceis de tratar, ou com álbuns de viagens de reações, ou álbuns. E, depois, os dados de conservação. Como eu já ouvi, são um dos problemas que estes tipos de materiais têm. Vocês têm dificuldades em educação. Portanto, muito bom saber qual é o teorismo. Estes não têm isso. A processão da Arte da Fundação de Alessio Cabrinho. Não tem mais uma equipe deffa, é sobre o teorismo que eles não fizeram. Mas, no caso, o da Arte da Fundação de Alessio Cabrinho é um dos problemas. Que são as orientações para a descrição da Cataluña, feita por um grupo de arquivistas da Cataluña, que trazem exemplos complexos de contos que na realização geográfica. O que pode ser uma ótima ferramenta para vocês, caso liguem com este vídeo oimento. Depois, para além das orientações arquivísticas próprias repetidas, o Luís falou que trouxe um contributo interessante para a minha apresentação no CPIAS. O CPIAS, para quem não sabe, é um modelo com recomendações para a discussão de documentos pedáticos. Foi criado pela European Commission on Preservation and Access em 1998, início do ano 2000. A European Commission on Preservation and Access era uma organização não-governamental, destinada por fundos comunitários, que tinha um grupo de trabalho específico para a descrição deste tipo de documentos, que se reunia, um grupo de trabalho construído por pessoas não só daqui, pessoas de mulheres, pessoas de museus, e que construiu este modelo de recomendações do CPIAS, através da internet. O CPIAS é um modelo complexo, cheio de recomendações específicas para a documentação biográfica, e muitas relativamente ao processo biográfico, ao formato, e que podem também auxiliar quem esteja a tratar este tipo de documentos. Portanto, a descrição, independentemente do suporte, é um processo que tem como objetivo recolher-se e sistematizar a informação, de forma a tornar acessível aos utilizadores que fazem uma pesquisa, e que compreende uma sequência lógica de operações, que se inicia, com a observação e análise do documento, a nível de conjuntos, partes de conjuntos, ao nível de comunidade. Eu queria dizer que, identifiquei-se com a apresentação do Dr. Ana Franqueira, quando fala da organização da comunidade, porque é parecida com a comunidade de comunidade, que realmente temos conjuntos, às vezes que são difíceis de classificar como série, ou seja, se são conjuntos, se os partos estão juntos, pois ainda se podem subir e até chegarmos ao nível da peça. E, de facto, isto que nós queremos fazer, é uma representação mediante uma estrutura descritiva, seja ela qual for. No caso da fotografia, associar a informação escrita a uma imagem e, antes de sistematizar a informação sobre a imagem, a imagem é o conteúdo intelectual representado e o objeto físico. O objeto físico é a espécie. E é preciso lembrar que, no caso da documentação fotográfica, uma só imagem, ou seja, um conteúdo intelectual representado, que representa uma captura, o elemento em que o fotógrafo disparou, pode dar orientação a diversas manifestações finais, as várias cópias. E como é que nós fazemos isto? Como é que nós representamos essa informação visual? Nós representamos a informação visual através de um processo de análise documental, que visa obter representações equipadas do documento fotográfico, de forma a tomar o possível a sua recuperação. E eu acho que este é um dos maiores desafios para os arquivistas que lidam com este documento. E como é que se descreve uma imagem, se não temos documentação textual associada, se não há uma legenda, como é que se consegue interpretar, descontificar aquele conteúdo? E para descontificar esse conteúdo, temos que recorrer a várias fontes de informação. As várias fontes de informação são elas próprias, a própria imagem, a evidência, a espécie fotográfica em si, quando o fantástico tem em mente. E eu tenho que dizer que já trabalho há alguns anos, bem todas, tá? Bem todas, tá? Bem todas, tá? Inscrições meio escritas, datas, assim como tudo, os caribos, e o processo fotográfico. Essas inscrições originais são informações preciosas, mas que também têm de ser algo de caribos, porque não quer dizer que tudo mais existe a própria espécie, lida respeito exatamente ao conteúdo. Portanto, temos sempre analisado aqui um pouquinho toda a informação que temos. Depois, as inscrições exteriores, nas unidades de instalação, em finais. Outras fotografias constitucionadas, por vezes, dão pistas preciosas para descontificar o conteúdo. No caso da documentação fotográfica, como a fotografia é um documento que se reproduz mecanicamente, e da mesma ação de produção, são produzidas várias, várias, várias espécies fotográficas, por vezes, olhando só para o livro individualmente, não convidemos, portanto, porque é que eles fazem parte do arquivo, porque há sensões, há uma vinicidade. E o que posso dizer que no meu trabalho no cotidiano, na Biblioteca de Arte, é muita comunicação, tem de contas e construções da obra de arte. E há muitas imagens de monumentos, em que só olham para o conjunto todo, é que nós conseguimos perceber que há pequenos pormenores de uma luna, ou de um altar, que nós não conseguimos identificar corretamente, e, em que só, tentando associar as imagens que estão próximas, de menos assim. Outra fonte de informação são os livros de registro. Quando falamos de informação fotográfica, provenientes de estúdios fotográficos, os livros de registro são fontes de informação preciosas. Os fotógrafos, de uma forma ou de outra, mais consistente ou menos inconsistente, tinham tendência para anotar o nome dos clientes, para registrar o nome dos clientes, e, então, dessa forma, podem ser, de facto, pistas preciosas pedido na imagem, e, depois, bibliografia publicada e catálogos, comunicações bióricas e bibliografias. Estas são, basicamente, as fontes de informação para a descrição do livro. Então, depois de tudo isto, eu optei por centrar a descrição da fotografia ao nível individual, ao nível da peça, portanto, só temos poucos minutos para apresentar as problemáticas que servem ao universo, mas, pronto, como se escreve o título, então, a nível individual. Se tiver um título ou uma imagem, não tem. Se tiver, não é um problema, não. Como a própria Torema explicou quando, hoje em dia, os próprios minutos que já colocam aquela informação, tudo o que meteu, as sobre a celular. Quando não existe, esse é que é o perfeito gênero. Portanto, como se descrever o conteúdo eleitoral representado. E eu trouxe aqui o Juan Guadras, que é, primeiro, que, quando as pessoas têm pensado mais estas questões, de uma forma prática, ele é um arquivista, que fez parte do livro de Desnodac, que eu vos falei, que dá-vos exemplos completos. E ele cita o Jacques Chaunier para afirmar que a leitura da imagem se percebe em diferentes frases. Uma primeira fase, que é o princípio dos elementos constituintes. Uma segunda fase, em que há uma leitura que sinaliza a utilização desses elementos constituintes, em que se vai distinguir o que é principal e o que é secundário. E, depois, uma análise limitativa, seguida de uma análise limitativa, ou uma análise sociológica, ou de crítica da imagem, sempre que esses últimos pontos já não nos cabem a nós, enquanto ativistas ou profissionais das ciências de informação, mas ficamos pela perspectiva da resposta aos três. Quando conseguimos, já é oito. Portanto, a primeira e a segunda fase é uma leitura em que se analisa a localização dos elementos constituintes, e permite a distinção entre o tema principal e o secundário. E é isso que vai fazer o quê? Vai fazer com que nós atribuamos um título ou uma imagem que não tenha. Portanto, se tiver um título original, vocês têm que olhar e saber, no fundo, construir uma fase que representa aquilo que está aqui. Portanto, nós todos conseguimos perceber, digo eu, não sei, qual é que seria a intenção do futuro. Precisaria, provavelmente, de fotografar esta Igreja. Portanto, a Igreja é a tenda principal. que é um título original. Depois do secundário, serão as pessoas que vão passar à volta, a carruagem, por aí. Portanto, nós conseguimos, através de reconhecer os elementos constituintes, observar a imagem de conhecer os elementos constituintes, logo, tentar, de forma sucessiva e objetiva, tentar especular o meio impossível, obviamente, e representar uma frase simples, como que o genérico é a imagem. Portanto, esta é o conjunto dos primeiros passos. Depois, passamos por um lado, um pouquinho mais complicado, em que vamos tentar disponer os elementos de data, quem interpretou e qual que é o âmbito de crônico de conteúdo, em que vamos tentar identificar os elementos e situações que passam temporal. Portanto, numa aproximação, ou, aliás, retirar, portanto, uma aproximação aos serviços de comunicação, a atividade de Laswell, nos fora da rua, que vocês devem conhecer, quem, quando, como, onde, e, pronto, quem, quando, como e onde, e, desta forma, já vamos correr a diversas fontes de informação. Ou seja, já vamos ver, tentar, ver a documentação digital associada, tentar responder a estas questões. Espera aí, pronto, para podermos responder, então, à data, e, depois, então, à análise computativa e à análise sociológica, ou seja, a manifestação de todas as sensações e a manifestação dos elementos, são questões que nós já não podemos nos criar para com isso, porque nós não temos que estar a pensar se a pessoa está com uma documentação ou não, nós temos que dizer que é um trato primérico de estudo muito bom. A primeira vez, ... ... ... ... ... Como é que vocês podem tentar-se autorizar o conhecimento ao centro do contexto de produção de documentação? Isto nem sempre é possível porque, na maioria das vezes, estou presuposto que haveria de vocês que trabalham com os documentos, quando vocês chegam às instituições, a documentação já emissou, ou seja, o problema já existe, não se sabe muito bem como é que a documentação vai parar. Qual é que isso não sucede? Quando vocês já trabalham no centro de informação e acontece uma doação, após a instituição, vai adquirir a documentação ou vai-se crescer a múltipla produção e vocês estão presentes, então podem, em primeiro de tudo, navegar-se a fotografar e filmar o qual é que se encontra a documentação. E durante o processo de ingresso, portanto, cá se trata de uma vendedorização, adquirir o vendedor ou a produtor com as seguintes questões. Em que circunstâncias foi constituída este conjunto mental? Por quem? Quando? Porquê? Como? Pode ser como da história dos tipos de artes é profissional e também qual se a de היula organizar Younhal, qual a bibliografia do seu criador, que imagens pode sugerir ser mais filosóficas e diversas, e, no caso existir como indução textual, é correta e quem ele vê. Posso sugerir um exemplo de inicioели que eu faço com algumas aulas no Instituto Politécnico de つalar. No Instituto Politécnico tem foi realizado por um Instituto Politécnico- yenileguer que comprou uma coleção com um fotógrafo. Portanto, é a coleção da Almeida Dessa, um fotógrafo que já faleceu, e a Viúva ainda está à vida. Quando se procedeu à aquisição da implementação, um conjunto de estudantes foi, exatamente, falar com a Viúva para tentar reunir o mais tempo de informação possível sobre esta implementação. Porque, por mais que se trata de um fotógrafo, a Almeida Dessa é o que você não deve conhecer. Portanto, deve tentar fazer este esforço. Mas, claro, não é possível. Nós herdamos a implementação muitas vezes e temos que saber lidar com essas dificuldades. Mas, se fosse a exploração, é para dar melhor. Depois, no que diz respeito às questões de tecnologia. No que diz respeito aos processos fotográficos, se vocês não tiverem conhecimento sobre a história das técnicas fotográficas, se não conhecerem ninguém, conseguem identificar os processos. Têm duas opções? Ou mandam um e-mail? Ou então... Ou... O que é que as coisas podem fazer primeiro? Primeiro, identificar a polaridade. Ou seja, se é uma imagem negativa ou se é uma imagem positiva. Depois, se trata de uma imagem preto e branco ou se trata de uma imagem imposta. Já é qualquer coisa. E depois, o tipo de suporte. Identificar o suporte é extremamente importante. E isto também é fundamental para a conservação textual e, como eu falei ainda há pouco, a demitação fotográfica é constituída por materiais orgânicos. Esses materiais de organismo que viagem no meio ambiente são extremamente frágeis do ponto de vista químico e físico. E se vocês não tentarem identificar o processo, dizemos assim, ocorrem o risco de, daqui a alguns anos, a imagem notóloga vai ter uma degradação. E vocês, enquanto arquivistas, são responsáveis também por manterem a qualidade física dos materiais. Portanto, polaridade, imagem e suporte. Se vocês conseguirem responder a estes campos, já estão a dar respostas a garantir a definição genérica, até que haurem que os próprios estudarem mais um pedido e tentarem identificar o processo de identidade. No que diz respeito aos formatos, os formatos organizados também são muito importantes. Existem listas de formatos organizados, são produzidos pelos fabricantes, formatos ou, no fundo, pescados em qualidade e em centímetros, onde temos aqui em centímetros, deve identificar corretamente quais são os formatos, porque isso tem vantagens enormes do ponto de vista do condicionamento, obviamente, e então identifica perfeitamente também as espécies historiátricas. Deve sempre, entre numeradoras questões, eu trouxe aqui, a questão do cartão secundário da imagem, podem, em termos de espaço, perceberem, caso tenham mais estudante deste tipo de situações, perceberem exatamente qual é que é o formato correto da imagem, e penso que, desta forma, conseguem já identificar genéricamente as características físicas dos objetos historiátricos. Eu não trouxe metodologias para a descrição do estado de conservação, mas conseguido, não, não, porque se vocês tiverem a lidar com este tipo de materiais, o que devem fazer é descrever aquilo que vêem, e não supor qual foi o fenómeno que originou aquela patologia, ou seja, dizer que são mais das castanhas, mas se não tiveram incertezas se foi o tipo de fóssil que provê-se os sistemas de proteínas. O fofinhão são manchas castanhas, portanto, ou de fungos, ou de resíduos químicos, provocados por uma pequenina industrial, mas não tem incertezas, mas como manchas castanhas, ou manchas amarelas, ou fungos, que é algo que vão ser, quando a execução de inibidência, quando a reflifar, mas tentarem evitar que a filhão não mexia, ou recebarem proteínas. E, basicamente, é isto, que eu acelerei um bocadinho, mas, de facto, o recurso à imagem vindo com o resultado da acumulação de imagens de fotografias, que, embora produzidas para se descrever necessidades momentâneas, que se acabam de abordar, adquirindo um maior valor, consagrar cada um, e todas as objetos de documentos apresentados, eu também queria dizer que é um bocadinho sujeito também, porque, a Ana falou, a questão que há uma vivência que comprovate outros tipos de materiais, e a fotografia, seja uma área que, passa em dentro, que não ganhamos respeito às imagens, e pensamos que, tudo o que é produzida, sendo fotográfico, será a conservação definitiva, e não parece que seja assim. Eu acho que o fotografia tem de ser avaliado como um diferente arquivo, em qualquer um, porque é sujeito a critérias de avaliação, e em tudo será por guardar. A fotografia produza imensas cópias e tudo o que entra no vosso arquivo é dentro de custos do ponto de vista de espaços que podem, de recursos humanos para a descrição, custo pelo menos para a digitalização. Eu acho que a publicação pedagógica tem de ser encarada como outro documento. Depois, a expressão de ser, provavelmente, pode ser as instituições instituições ao nível da organização e da preservação, e vocês, aos quais as estruturas descritivas certas devem assegurar as necessidades da fotografia. Penso que elas ficaram claras aqui. De facto, são todas as questões que se concederam em documentos fotográficos com pouca comunicação que eles podem associar, e que é difícil de identificar. As questões relativamente aos processos fotográficos, aos formatos e aos dados de conservação. E eu também não falei aqui de uma questão, porque também não dá para trazer tudo em 25 minutos, mas que é muito importante, que tem a ver com arquivos que são assistidos digitalmente, e que oferecem também ser inscritos às instituições. Se vocês tiverem analisado uma situação dessas, agora, no nosso movimento cotidiano, o que eu vos posso sugerir é para analisarem tudo o que tem a documento de dados. Os documentos de dados são fundamentais. E, no fundo, estabelecerem tabelas de seleção, porque senão vão acabar com milhares e milhares de imagens que são muito difíceis de gerir. Portanto, a opção de documentos formalizados e introdução dos documentos fotográficos em base aos dados já utilizados nas instituições pode haver de maior facilidade na disponibilização da informação e compreensão da comunicação por parte dos utilizadores. dos documentos fotográficos. Os documentos fotográficos também, por vezes, porque realmente estas especificidades técnicas são descritos atualmente, são colocados à parte, e eu penso que essas fronteiras têm de se esbater e têm de se pensar cada vez mais uma integração total dos diversos tipos de suportes. E, de facto, quase que não faz sentido falar de documentos que mexem com a defesa dos conteúdos que têm especificidades físicas diferentes, mas o que me interessa é a informação que é que eles vêm de lado e que as questões dos esportes físicos são características, que é isso que existe, e não é isso que eu quero dizer. Mas temos que fazer mais pensar em sistemas de instituição e não pensar envolvimento e nem ser assim de acordo com as tecnologias físicas de cada grupo. Pronto, é a história termina. Obrigada. 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 Obrigada.